O ovo, vai espontar a tua vaga. Isso. A vaga. A vaga. Vai. O ovo. Sim. A vaga, a vaga, a vaga, a vaga. Vai. Vai. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Calma, cara. Vem, cara. Apoia. Compar. Compar, só é forte. Vem. Vem, cara. Vem. Vem. Vem, cara. Vem pong. Vem pong, vなら. Vem, cara. Vem. Vem pong. Vem pong. Vem ang Ovo. Tá. Tento, mano. Caiu até o lugar de dado. Você é bem. Volta. Certo. Contato com a perna. Contato com a perna. Uhul. Volta. Ih, deu. 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 Tchau, tchau. 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 Volta, 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 volta. Isso. Tchau. 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 Tchau.